Cris no Beach Cris no Beach Cris no Beach Máquina de Beach Abaixo o chapéu e pego o isqueiro, taca fogo no paieiro Amanhã eu não trabalho, que meu pai é fazendeiro No piseiro, no rodeiro, bem que hoje eu tô sem freio As novinha tão querendo a pegada do boiadeiro Vai o ar, vai o ar Hoje o AFT vai ser dentro da minha dó de rã Vai o ar, vai o ar Tempos que prova uma vez é que elas viram fã Vai o ar, vai o ar Hoje o AFT vai ser dentro da minha dó de rã Vai o ar, vai o ar Tempos que prova uma vez é que elas viram fã Várias cavalgada, cavalgada que ela dá Várias cavalgada, cavalgada que ela dá Cris no Beach Máquina de Beach Máquina de Beach Máquina de Beach